De volta com o nosso Prosa, Café e Viola, diretamente aqui do Recanto do Cupim, no Complexo Galo Branco. Bom, voltando aqui com o Ken e o Gabi. Bom, Gabi, você também tem um trabalho como professora de música lá em Ribeirão Preto. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Então, dou aula de viola, dou violão também e técnica vocal. Mas eu tenho mais alunos de viola, porque nos shows se incentiva bastante jovens, crianças também. Eu tenho alunos a partir de nove anos lá. Tem entre mulher e homem também. Tem menina de 14 anos fazendo viola. Bacana. É bacana, muito bacana. Eu também estou nessa empreitada de tentar passar um pouquinho do que a gente sabe para a molecada. E tem lá também de mamã na caducano. Mais uma? Escolta de vagalundas. Escolta de vagalundas. Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Ao cair da tarde no pé inteiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar na porteira Matar o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei A ver os meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o ovário da noite deste meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em mão A natureza é o meu mundo Eu sou um sertão Correr pelos campos floridos Feito um menino Esquecer as mágoas e os desatinos Que a vida lá fora me propor seu dom Ouvir o sábio Ouvir o sábio e a cantando E a juriti E a felicidade de um bem te vi Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar na porteira Matar o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver os meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o ovário da noite deste meu lugar E ao passar no meu encontro Com o ovário da noite deste meu corpo Com o avião E ao passar no meu encontro Com o avião E ao passar no meu encontro E ao passar no meu encontro É um countless Pisa, pisa Tá no CD também Tá no CD É número dois Vamos lá, pano de chão Vamos lá Se digo que sim Você me põe na coleira Se falo que não Viro pano de chão Onde me pisa Não estará ferida Se digo que vou Você não está mais afim Se falo te amo Nem liga pra mim Você não é dona Na minha vida Pra você os meus dias Só existem no seu calendário Tenta regular até meu horário Nem sei que era amor Que gostasse de mim Mas que estou fazendo Estou virando um otário Deixando você me mandar e desmandar Igual um boneco de manipular Já estou decidido a mudar meu caminho Amor desse jeito Melhor ser sozinho Pra você os meus dias Pra você os meus dias só existem no seu calendário Amor desse jeito Melhor ser sozinho Pão de chão Pão de chão Pão de chão é essa aí Antes sozinho Que mal acompanhado É, você viu como é Minha acaba com a gente Maltrata Pisa Mas a gente ama Mas ela que ensinou ele a cozinhar Sabia? É mesmo? É verdade Arroz com piquinho Não, ela não faz simplesmente Ela não faz comida Alguém tem que fazer Ou você cozinha ou você não fome Ou eu morro de fome Tá certo? E pelo jeito eu estou cozinhando bem Bacana Bom Estamos chegando ao finalzinho Do nosso Pró-da-Café e Viola Já é Jeff Simpatia Gostei muito de conhecê-los E espero que vocês voltem Mais aqui no Pró-da-Café e Viola Agradecer Vocês terem aceitado o convite E dizer que as portas estão abertas E tomara que a gente possa ter dado Mais um porrãozinho aí na carreira Muito obrigado, Ronaldo Foi um prazer muito grande estar aqui Uma alegria muito grande Povo bonito, maravilhoso E cheiro de comida aqui Que deixou a gente, né Agora vamos ver se a gente come um cupimzinho aí, né É isso, Ronaldo Muito obrigado Pela oportunidade E fica aqui, né O nosso agradecimento E também aos meninos aí A Kenny e a Gabi Aquele abraço Da dupla João e Jeff Bacana Bom, Kenny e a Gabi Mais uma vez aqui no Pró-da-Café e Viola Espero que voltem mais vezes Opa Parabéns pelo projeto Naquela vez vocês falaram Que estavam com o projeto em andamento Agora o projeto realizado Realizado Espero que seja o primeiro de muitos CDs Deus quiser Parabéns Continuem firme Obrigado, Ronaldo Obrigado Tomara que a gente possa também Assim como eu falei pra eles Ter dado um empurrãozinho na carreira de vocês Mandar um abraço pro Ademir Grande Ademir Grande Ademir Obrigado pelo convite Mandar um abraço pessoal de casa Que acompanha a gente Não esquece, hein, gente Vê a gente no YouTube lá Confere os vídeos Que isso ajuda muito o artista Vai no Orkut lá O pessoal busca bastante lá E mandar um beijo pra todo o pessoal de casa O Jan Jefferson E a você Obrigado pela oportunidade Obrigado vocês, tá Votem quando quiser E nós Dessa forma Estamos chegando ao finalzinho De mais um Prosa Café E Viola E Viola agradecendo a vocês de casa Pela companhia E dizer Mais uma vez Fazer aquele convite Que eu faço sempre no final De todo o programa Você que tem algum envolvimento Com a música sertaneja Com a Viola Caipira Enfim Qualquer tipo de envolvimento Com essa nossa Cultura Caipira Venha mostrar o seu trabalho Seu talento Aqui no Prosa Café E Viola Entre em contato com Aldemir Prado Nos telefones 9256-3267 Ou 3406-3933 Reforçando também o convite Pra acompanhar a gravação Do Prosa Café E Viola Diretamente aqui Do Recanto do Cupim No Complexo Galo Branco Todas as terças-feiras A partir das 20h E pra encerrar o programa de hoje Vamos com a música Um grande sucesso De Mato Grosso E Matias O Matuto Até a próxima De que De que vale tudo isso Se eu Não Vou ter mais você Você já me mandou embora Só me resta agora Te esquecer Mas isso é quase impossível Seus lábios marcaram os meus Você foi uma boa atriz Deixou uma cicatriz Deixou uma cicatriz No coração que é meu Sei que sou maturo Sou quadrado e bruto Sou quadrado e bruto Mas sempre te amei E você E você E você E você Me fez de peteca E a razão Não sei Aonde 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 está sua palavra Que sempre Me dizia amar Me dizia amar Cadê aquele seu carinho Que me deu todinho Resolveu tomar Resolveu tomar O outro por quem me trocou Talvez seja melhor que eu De nada De nada vai adiantar Seu amor que vai ganhar Será melhor que o meu Sei que sou matuto Sou quadrado e bruto Mas sempre te amei E você E você Boneca Me fez de peteca Me fez de peteca Me fez de peteca E a razão Não sei Fala, gengé Fala, gengé Sei que sou maturo Sou quadrado e bruto Mas sempre te amei Eu sei E você Boneca Me fez de peteca Me fez de peteca Me fez de peteca E a razão Não sei Música Música